Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa tarde aí a todos. Vamos aí aos palpites de reforço aí para a PTV, também para a PTN Coruja no dia de hoje, né? Hoje dia 30, dia do Camelo, dia do Vestruz e também o dia do Burro. Na esquerda da tela aí você vai ficar aí com a Ana Paula, né? Querida amiga Ana Paula e também a Cássia, aí da Banca Águia Real, aquela banca que tem uma diferença aí na da Federal aí, né? Onde a milhar vale oito, centena, oitocentos, terra de dezena, dez mil. Então, quem tiver afim de fazer parte aí da Águia Real, é só ligar aí para a Ana Paula, então a Cássia. Beleza? Não tem milhar cotada, é um show de bola, hein? Então vamos aí às viradinhas, né? Aqui, ó, deu galo, então, ó, 035 da Cobra, então 530 do Camelo, 915 da Borboleta, 885 do Tigrão, 909 aí do Burro, 830 do Camelo, 229 do Camelo, 520 do Cachorral, 930 aí do Camelo, 681 do Toro, Joguei aqui, ó, 758, deu 258. Então, ó, 758 do Jacaré, 675 do Pavão, 264 do Leão, 933 da Cobra, 751 do Galo, 825 do Carneiro, 167 do Macaco, 814 da Borboleta, 813 da Borboleta, 831 do Camelo, 753 do Gato, 752 do Galo e 212 ou 112 aí do Burro. Beleza? Então, ó, de acordo aí com o resultado, eu vou de Camelo com 30, Viado com 95, Burro com 10, Coelho com 38 e o Cavalo com 42. Então, Camelo, o Viado, o Viado, o Burro, o Coelho e o Cavalo. E essas daí são as centenas. Já deu uma chuvinha boa, viu? Muito bom. Tá aí, ó, alguns duques de dezena, também alguns terras de grupo. E nas milhares, 0130 aí do Camelo, 0595 aí do Viado, 2110 do Burro, 0838 do Coelho, 0742 do Cavalo. Um abraço aí, meu grande amigo Reinaldo e também o Luiz172. E meu grande amigo Coquinha, hein, gostava de jogar aí, avestruz, jacaré e burro, avestruz, jacaré e camelo. Então, acho que vou jogar esses dois terninhos aí, em homenagem a ele. Então tá aí os palpitos, então, para as próximas aí. Um forte abraço a todos aí e boa sorte! Tchau!